URRA! E aí galera, toda suplementação aí da Dragon, você encontra no site da Dragon Forma Brasil, na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link, o meu cupom é MURALHA10 com letra marúscula e tudo junto, você não paga a taxa e o frete é só 20 reais Valeu? Os melhores manipulados galera, que tem ó, farmácia, arte e ciência, meus seguidores tem aquele desconto top, valeu? Agora se liga, naquela bolsa top, pra você levar sua marmita, Deadlift, história aí, valeu? Na descrição do vídeo tem o contato, meus seguidores tem 10% de desconto E você que quer ó, proteína, albumina, pasta de amendoim, molho, zero, Bahia Subs Delivery, meus seguidores tem aquele desconto top também URRA! O segredo agora é outro, é quem tá comigo na vitamina de novo Tamo junto, venham? Hoje é a vitamina para todos os policiais, não quero saber se você é do GAT, da ROCAM, da CIVIL, da PM, do BOP, do Exército, da Aeronáutica, do GOI, todos os policiais do mundo Obrigado pelo carinho aí, pelo respeito, pega um parceiro de treino aí, faça essa vitamina, manda no meu WhatsApp, tá na descrição aqui, ou me marca E é nóis, hein? Tamo junto Aqui tem galera, 50 gramas de whey, 10 de glúteo, de creatina e leite de cabra É, ó Direto da fonte Exato, ó Que maravilha Aqui tem mais glutamina, proteína e um pouquinho de leite de vaca Direto da fonte Ó Pra começar, vamos começar com os líquidos, né Veno? Não sei se é pra poder Danone Esse tá vencido, né? Tá vencido, tem que tá vencido Suco de laranja tampico vencido Top Ele é azedo Agora, Guaraná com açaí, brother Direto do cacete duro Pode ficar assim, ó Galera de Manaus, é nóis aí, ó É Top Agora vem, ó Trinta ovos de codorna por um real Trinta, galera Aqui tem trinta ovos de codorna Na íntegra Tem uns podre aí, mas cinco Sem estresse Ovo cru Dez Trinta ovos de codorna Trinta ovos de codorna Agora isso aqui, galera Tem tribo Marapuama Tem tudo pra deixar o seu Bilal duro Maca peruana É Joga pra dentro Joga pra dentro aí, velho Sem pena, né Veno? Que tem covardia não Que tem covardia, velho Chegamos do treino agora Biscoito treloso Dois Biscoito treloso Que ser de flocos Né? Gengibre Termodínico Bolo de rolo Não confundo o nome não É bolo de rolo Normal De rolo, meu amor de Deus É Não confunde não Pra não dar PT aí, cara Brócolis Tem que ter, velho Tem que ter fitness Tem que rebater, velho Dez morango podre Xem, Mário Vamos primeiro bater isso aqui Esse é do Bob Vai, bruto Esse é do Essa vai d'água Essa vai d'água Tô sentindo cheiro de PT, velho Banana podre Com casca e tudo Não tira a casca, pelo amor de Deus, galera E tá a proteína na casca Não funciona Abacate com casca e tudo Deixa rasgar Deixa rasgar Não quero saber, não Tá gordura boa Tudo com casca e tudo E cimento Mamão com casca e tudo E cimento Deixa rasgar, galera Deixa rasgar Tá libera fácil, velho Evacuar Modo Faz a sucção agora Vai de novo Vai de novo Por enquanto Tá tranquilo Mamãe Enquanto Até quem é do CrossFit Pode tomar Por enquanto Por enquanto Paçoca não pode faltar, né, velho Tem que ter a paçoquinha Um Duas paçoca Calda zero Mister Mister Tester Show de bola Calda zero Essa é fogo, viu Aquela pasta da meia-do-í Top Lembrando que a gente tá em off Então é gordura Caloria É tudo Tá dentro Quem tem medo de comer Não cresce É Mas tá muito fácil, né, mulher Sabe, você também tá muito Muito fácilzinho Tá maravilha, gostoso Do bom e do melhor Maravilha Quase 50 gramas de pasta da meia-do-í Pasta da meia-do-í com força Sem miséria Agora aqui é o Guarimã, né Sai da louca Não concorda, galera Cu Quis Quis Se é ququis Dá Vamos aí, velho Tá com a fome da peste Que eu tô ligado Como é que eu tô me diremendo Cinco ququis Mais ququis Bom demais Agora vamos pro caso sério Agora Agora Se liga só Vai começar agora Gente, não faz isso em casa Vai passar mal, velho Goldberry Goldberry Isso aí, ó Um pouquinho Olha o que tá dando ali no chão, velho Tá Goldberry Muito ingrediente, bicho Sua pele tá assim Orégano Pra temperar Orégano Tá tudo gostinho Deixa eu falar Colagem, né Colagem, né Uma pelezinha Banda a pele de bebê, ó Bora Colagem, né Bota pra lá Bora Maca peruana Vixi, Maria Mais maca, mais Que a lei já tinha, né Isso é assim, ó Uma colagem de maca Bota pra lá Simbora O famoso Sucrilucrelics Você é bom de vai, velho É, né Você é bem Ligar aí no outro Nos outros 50 aí Sobre isso aí, viu É Uma colher de sucrilucrelics Você pode pra lá Do tigre Do tigre Isso vai dar um PT pra bateria Tô vendo a doideira Vai ser, bro, vai te bater Vixi, Maria Voou o que aqui no chão, né Voou isso aqui É o que, hein, galera Ó, biste Berinjela Farinha de berinjela Caiu no chão Poxa Que problema Não Tá na caveira Farinha de berinjela Guaraná E o pó Lembrando, galera Que aqui é patrocínio Da Casa do Norte Produtos naturais Em Nossa Senhora do O É Tô de bola Valeu, é, velho Tamo junto Comprei tudo lá Comprei Não Ela Me deu tudo Você deu? É Isso aqui é o que? Vou botar depois Eu leio Vê aí Isso é Manjericão 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 Fica em Nossa Senhora do O A Casa do Norte Produtos naturais E isso aqui, velho Vou pegar a toleira Do outro lado de agora Isso aqui, ó Ginseng Ginseng, galera Meu amigo Vai ser pancada Não de toda É, é muito sex Ginseng Catuaba, baby Meu amigo É pau na testa O espiritual vai dar tiro De cabeça pra baixo Bota lá, velho Esse aqui não vai nem sobrar Quer ver? Gegilim Tá tudo, né? Isso é bom demais Tem 50 centavos de gegilim Nescau cereal Ó Isso é muito bom Eu que eu digo Vamos lá Vamos dar como é só já Batidinha aqui, né? E essa Essa tá caprichada Obrigado aí Vamos lá Isso é aveia Não dá Isso é aveia É não É não Farelo de aveia Miserável, né? Isso aí é farelo de aveia Coisa demais Isso aí Marombeiro Raiz É isso Farelo de aveia Chia Tudo pra fortalecer também A barrigada depois É que é Pra ela aqui aí Gosta de evacuar legal Chia Germe 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 de trigo Ah, vamos lá Não sei nem pra que é sério Mas disseram que dá pump Germe de trigo Boa pergunta Não sei não Vamos embora É natural É Canela em pó Seu segredo Se você é do crossfit Pegar no meu cipó Uma rimazinha pra esses bichinhos Que tão tudo acabado Bate no pneu Escovado Farelo de trigo Já vai agilizando aí Farelo de trigo Amendoim moído ali Amendoim moído Cérebro do pussipol Ixi, maria Coitada mulher Bota pra baixo Bota pra baixo Ixi, maria Marapuama De novo Marapuama Marapuama Esse aqui é Esse aqui é Seca a barriga Olha Ai, ela vai ficar a mão Seca a barriga Se você é mulher Faça em casa também Viu Qual casa? Tríbulo Amigo É tumão Se for subindo Isso aqui é Viagra mesmo Tá brincando Bota marapuama Marapuama é o segredo Marapuama galera O cara quer tomar azulzinho Esse negócio Tem pra que velho Pega os ingredientes aí Anota Faz em casa Tá resolvido o problema Giz de ginkô biloba Isso é bom pra mente Talera que tem de fintinho Tem esquecimento Não confunde não O nome não Não é de biloba Não é de biloba Não é de biloba Pelo amor de Deus Bota pra lá Cabra macho Bota pra lá 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 Se tem seguidor Do Erverson Zóio Marca ele Diz que isso É vitamina Não aquilo que ele Tá fazendo lá Fraquinho E nunca toma tudo Só toma um copo Eu quero ver aqui Na íntegra Aqui é faca Na caveira Do elito Já mandar um abração Para o Erverson Que é top Meu brother Castanha com granola Isso é Coisa de Cabra macho Bota pra lá Bota pra lá Bota pra lá Bota pra lá Eu tenho multiple Melissa aqui Melissa? Nunca vi Nunca nem vi Vamos pegar as folhas dela Melissa Olha esse serviço Já gostou Vamos testar isso aí Não é maconha não Essa aqui não Feliz Melissa galera Folha de Melissa Vamos nessa Cheirosa papila Melissa Vamos ver Boa Isso aqui é o que, Vênus? Páprica Páprica Simbora Está tudo de páprica Boldo É bom, né? A gente não sabe como vai ficar a barriga Pois é, dá uma limpa Boldo Folhinho de bolo, será que vai bater? Simbora Isso aqui é? Isso aqui é ameixa Uma colher de ameixa Uma colher de ameixa tem uma caloria tão alta Que você não imagina, velho Aí, agora, amora Para finalizar, né? A gente colocou mel de cavalo? Não, não, não Com certeza? Absoluto, não Isso aqui é o que? Amora, galera Amora Amora, mel de cavalo para finalizar Mel de cavalo É um negócio de pão, velho, de cavalo Agora, olha o cheiro, bicho Meu amigo Vênus, vou bater Se vai dando aquele grauzinho na mexiga, velho Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Aera Aqui é raíba Agora, quando bate o cacete e bate na ela Se ele bateu, bota tudo aqui, velho Olha lá Olha só Bota a máquina, leva a máquina Vamos subir para bater lá em frente Consistência Consistência Não é do que eu acredito, não faça o cicado Não faça Agora, já se der Deixamos de arrodeio Acabou de mandar um frango de braço Daquele jeito Meu copo Bora Olha o cheiro mesmo, olha o cheiro Mais de dois litros Aqui não dá nem para fazer briga, né Vênus Porque vai sobrar para cacete Sobrar não, né? Dá para encher os dois Tranquilo, né? Vai dar dois para cada Isso aí Eu vou mais ou menos um e meio Um e meio Um e meio para cada um Um e meio para cada um Porque é dois litros aqui, né? É, vai dar um Um copo desse tem 800ml Um pouquinho para cada um Tu experimenta, tu experimenta primeiro Bom, brinde a galera do CrossFit Gabriel Diniz, hein? É nóis Cuidado É não, pô Meu amigo Galera, tem que fazer Só sabe quem faz O cheiro aqui, ó Tem que fazer De ficar É assim, é faca na cabela aqui, ó Muito gostoso Manda mais Fibra Chama na fibra Liga aí Agora que eu fiz isso aí Vai passar mal Vai desmaiar Vai ficar com o tesão inverso aí Ao contrário Liga Pena que acabou, velho É isso aí, galera Tamo junto Uh-huh O segredo agora é outro Estagando o monstro Venham Presta o Físico Arroba Adeno Muralha 1 É nóis Uo 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 Uo